A mulher que eu amo Tem a pele morena É bonita e pequena E me ama também A mulher que eu amo Tem tudo o que eu quero E até mais do que espero Encontrar em alguém A mulher que eu amo Tem um lindo sorriso É tudo o que eu preciso Pra minha alegria A mulher que eu amo Tem nos olhos a calma Que ilumina a minha alma É o sol do meu dia Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também Tudo nela é bonito Tudo nela é verdade E com ela eu acredito Na felicidade É o sol do meu dia Amém.